Música Meu nome é Ana Paula, estou na gerência do Adolescentro desde março de 2015 Eu venho acompanhado o início do grupo de diversidade que ocorreu em novembro de 2015 E desde então eu tenho visto o trabalho imenso que essa equipe tem feito Para estar dando um suporte, um apoio a esses adolescentes E eu tenho visto que o grupo tem trazido muitos frutos bons Tem trazido muitos benefícios para esses adolescentes e as famílias Tem resgatado a autoestima Tem trazido eles de volta para a vida social Que muitas vezes estava de lado, muitos meninos não saiam de casa Para nada, com história de automutilação, tentativa de suicídio E eles estão vindo no grupo, estão participando Estão sendo propagadores mesmo das questões colocadas aqui em seus ambientes Escola, de trabalho E eu fico muito orgulhosa de fazer parte dessa equipe De ter uma equipe tão comprometida Olá, eu sou a Giane Sesimbra Sou ginecologista, mas antes de tudo médica e cuidadora Eu faço parte desse grupo de diversidades aqui do adolescente Por questões muito minhas, assim, de ser sensível As diferenças que as pessoas têm todo o direito de se identificar Com tantas questões da sexualidade, cor, gênero e tudo mais Eu só tive um amigo trans, assim Até eu vir chegar aqui E ele fala muito daqui também Porque ele vinha para cá, mas eu nunca tinha vindo com ele E aí, quando eu cheguei aqui Tinha, tipo, três, quatro pessoas trans, mas E não eram, tipo, pessoas mais velhas em nada Eram, tipo, pessoas da minha idade, sabe O fato de terem pessoas da minha idade Que entendiam, que tinham as mesmas demandas que eu E que estavam enfrentando os mesmos problemas Que eu Não sei Deixavam as coisas muito mais leves, sabe Tipo, porque Era Era mais fácil Porque alguém já passou por aquilo Alguma dessas pessoas já passou por aquilo Porque quando você fala com uma pessoa mais velha Tipo Ela pode ter passado por aquilo, mas foi alguns anos atrás Ou ela Não chegou a passar por isso Porque ela Começou a transição dela Depois do ensino médio Ou sei lá Mas Essas pessoas estão no mesmo espaço que eu Meu nome é Victoria de Luca Eu tenho 18 anos E eu vim aqui para o Adolescentro início de 2017 Porque no final de 2016 eu me assumi como uma mulher trans E desde lá eu tenho vindo aqui quase todo grupo O Adolescentro foi realmente Ele me ajudou bastante Porque ele foi o primeiro lugar que eu vim logo depois que eu me assumi Me ajudou a entender melhor a mim mesmo E como seria o processo da minha transição E a conhecer outras pessoas iguais E ver que realmente existem lugares Que podem ajudar Pessoas como a gente Eu queria falar de cabelo Eu acho que esse é o marcador Não é forte aqui nesse grupo Cabelão Cabelo Porque a Isa adora Foi a Isa no último grupo Não, quando voltou de férias eu falei Isa adora, cortou cabelo Aí ela fez um comentário Que eu fiquei pensando muito A mãe dela disse assim Por que você cortou cabelo? Você vai ficar com mais cara de lésbica que vida Então o pai vai identificar Então olha Olha que tanto de satisfação Que um simples corte de cabelo Transmite Ou não corte Quando os meninos As meninas trans também Quando querem começar a deixar o cabelo crescer Ou a unha Ou começar a passar esmalte Ou as pessoas Que gostam Independente de se identificar Enquanto gênero Não importa Mas que querem já começar a pintar a unha De deixar o cabelo um pouquinho Então o quanto que isso Desorganiza o social Meu nome é Pedro Elifas Sou paciente do Adolescentro Faço parte do Grupo da Diversidade O Grupo da Diversidade Teve um impacto muito grande na minha vida Em questão de familiares Aceitação própria Quando eu entrei no grupo Eu tinha uma cabeça diferente Uma cabeça mais infantil Não tinha noção direito Como eu me reconhecia Me apresentava Ou me identificava E quando eu entrei no grupo Teve todo um apoio Das pessoas do Adolescentro Tanto da minha parte Quanto da minha parte familiar Que eles tiveram um grande impacto neles E também na minha vida também Trazendo um apoio Tanto para eles Tanto para mim O apoio deles foi muito importante Porque foi um divisor de águas Porque eu tive mais apoio Tanto dos meus pais E de mim mesmo Que eu comecei a me descobrir melhor Eu comecei a procurar ajuda Graças aos conselhos deles Para poder cuidar A principal intenção é cuidar É ajudar vocês nesse processo todo Que não é fácil Quanto mais a gente ouve vocês Mais a gente aprende O quanto a gente precisa estar junto Para fortalecer Uma outra coisa importante Que eu tenho visto Desde o início do grupo É que tem quebrado Muitas barreiras Em relação à própria equipe De profissionais do Adolescentro Tem desenvolvido Uma equipe mais responsabilizada Pelas questões Que permeiam esse grupo Em relação à diversidade Em relação ao sofrimento dos meninos E repensando os próprios valores Os próprios preconceitos Dentro da própria equipe Isso tem sido muito rico Para o Adolescentro Tem poucos serviços Que podem acolher essa demanda De como que tem poucos lugares Que a gente pode se sentir confortável Para falar sobre isso Então quando isso vem para a gente Uma preocupação muito grande da gente É de poder disseminar o que acontece aqui E aí vocês falaram muito Das questões de naturalidade Que você trouxe nessa semana De experiências de vida De sentimentos de colaboração De cumplicidade De lugares de identificação Também quando as pessoas se reúnem E começam a contar essas histórias Há muita emoção E a gente acaba se identificando Com a história do outro E pegando certas vivências Para a gente mesmo Eu acho isso muito importante Porque é um apoio Que a gente não tem fora daqui Porque é uma sociedade Tão preconceituosa E tendo um espaço como esse Para falar E para ter nossa voz ouvida É muito importante para mim Mas também como todos os outros membros Que participam do grupo O grupo da diversidade Enfim é um potente instrumento De cuidado de jovens Que estão em sofrimento Em função da sua diversidade Sexual e de gênero Isso causado muito concretamente Pela intolerância social Que estamos vivendo Assim o grupo permite Que se consiga perceber As relações que se estabelecem As necessidades que esses meninos Essas meninas têm E se encaminhar Aqueles e aquelas Que estão precisando De um cuidado especial Para as diversas especialidades Que o adolescente tem Então Paula, Ana Miriam Ricardo, Gianni e eu Luiz Fernando Somos responsáveis Por cuidar desses meninos E fazer que este sofrimento De agora Não interrompa o seu desenvolvimento Para o resto de suas vidas Não interrompa o seu desenvolvimento E ainda não interrompa o seu desenvolvimento Um teus evoluím Seja sóاح Um teus evoluím E aí Uno saludo Um teus evoluím Quando nos perseguím Tchau, tchau. Tchau, tchau.